Bom dia a todos. O Ministro das Finanças do Japão não dá as ou dúvidas e define os critérios de intervenção cambial. É considerado excecivo ou desordenado o movimento de 5 anos japoneses do par dólar-yen em ambas as direções num intervalo de dois dias. Ele acrescentou que seria bom que o par estabilizasse em torno dos 109 anos por dólar. O par pode negociar em torno dessa área no curto prazo. Depois da reunião do G7, a probabilidade de intervenção é menor, mas no médio prazo a especulação sobre a política monetária do Banco do Japão pode colocar o yen sobre pressão de venda. Hoje na Alemanha, os estudos IEW para maio e o PIB final para o primeiro trimestre. Na Suécia, a taxa de desemprego em abril. Nos Estados Unidos, as vendas de habitações novas em abril. E o governador do Banco da Inglaterra, Carne, discute o relatório de inflação de maio. A Irana é para que sejam bons negócios e uma excelente semana!